Estes pratos, que estão aqui já muito velhinhos, foi a avó Catarina que os levou de enxuval. Então o que é um enxuval? É o que as pessoas levam quando casam. Precisam de ter pratos para comer, precisam de ter lençóis para fazer a cama, precisam de ter coberturas e então levam assim um bocadinho de cada coisa. Ah, ok. Estes pratos são centenários, cada uma tinha o seu prato e era nestes pratos que se comia tudo. Fosse seco, fosse sopa, fomos criadas com bastante dificuldade naquele tempo. Eram cinco filhos, a minha mãe e a minha avó materna que viviam com a minha mãe que ficou viúva muito cedo e foi assim que a gente se criou. Eram cinco filhos, a minha mãe que ficou viúva muito cedo e foi assim que a gente não se chama sempre. Eram cinco filhos, a minha mãe que ficou viúva muito cedo e foi assim que a gente se criou. Eram cinco filhos, a minha mãe que ficou viúva muito cedo e foi assim que a gente se criou. Eram cinco filhos, a minha mãe que ficou viúva muito cedo e foi assim que a gente se criou.